Música 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 Itapetinga rumo ao torno da cidade Música Clima frio e chuva, muita chuva Assim foi o domingo do estádio Primaverão Nem mesmo o temporal que caiu minutos antes da partida Espantou os torcedores que lotaram as arquibancadas E não era um jogo comum De um lado, a atual campeã do intermunicipal Porto Seguro Que há duas competições se tornou uma pedra no caminho da seleção local Do outro, a bicampeã Itapetinga rumo ao tricampeonato Além das bandeiras, acessório indispensável no estádio de futebol Os guarda-chuva neste domingo saíram do armário Todo esforço para ver a seleção de Itapetinga enfrentar a seleção de Porto Seguro Mas a chuva veio para banhar os torcedores e mais ainda os heróis da partida Logo no início, aos nove minutos do primeiro tempo Kaká abriu o marcador Lá vem a seleção de Itapetinga Olha o Wesley sozinho pedindo O Nauta sozinho pedindo o bolo O Wesley tentou para Kaká Gol Da seleção de Itapetinga Kaká, Kaká Aos 34 minutos, ele de novo, Kaká Ampliou para a alegria da torcida Que mesmo com a forte chuva, não arredou o pé do Primaverão Vai dominar a bola o Wesley Dominou que nada, cruzou Para Kaká Olha aí Gol De Kaká Aos 34 minutos Aos 34 minutos do primeiro tempo Kaká faz o seu segundo gol Eu digo que valeu, Zanilton Mas digo que valeu também, Gideon Uma bela jogada Kaká Chegou, aí só, finalizou Agora Itapetinga tem dois Porto Seguro tem zero E aí, a torcida grita o campeão voltou, Zanilton Mas sim Diga, diga, galera, gritando Itapetinga, Itapetinga Mas aos 43 minutos do finalzinho do primeiro tempo Numa jogada duvidosa Rubem marcou para Porto Seguro Lá vem a seleção de Porto Seguro Vem brigando, bola, chutando Pita Lá vem de novo Gol De Porto Seguro Rubem Rubem Fez aí o primeiro gol de Porto Seguro Aos 43 Eu digo que valeu, meu caro Ricardo Espera aí, volta tudo Reveja o lance O seu juiz, tá com cara de impedimento, hein Analise aí, internautas E tirem suas conclusões Valeu sim, Gideon No vacio da defesa da seleção de Itapetinga Bola batida, a bola batida, defendida pelo goleiro Lupita E na sobra, o jogador Rubens Colocou no fundo do barbote do goleiro Lupita Gideon E aí, Lupita fez uma bela defesa aí Dormiu a defesa de Itapetinga de novo, Zanilton É verdade, era um vacilo Não tinha ninguém na sobra E aí chegou o Rubem batendo de primeira E rastoriu o Lupita Nada pode fazer A não ser buscar a bola no fundo do gol E Itapetinga 2x1 E aí, professor Os 43, Rubem faz o gol Mas Lupita fez uma bela defesa E aí dormiu a defesa de Itapetinga, né Exatamente Lupita fez uma defesa num chute queima-roupa E não tinha ninguém pra fazer a cobertura ali E pegar o rebote E o jogador de Porto Seguro foi feliz É oportunista e fez o primeiro gol No segundo tempo Alguns gols perdidos para ambas as equipes Riago, amigo, muita chuva Resultado final da partida 2x1 para Itapetinga 1x1 para Porto Seguro Além de Kaká Destaque também para o goleiro Lupita E depois de se recuperar de uma lesão Está de volta à equipe E aí, Lupita, o que achou do jogo? Que porta-vitória A gente ganhou Agora a gente tem que correr atrás O resultado é lá E a gente tem experiência no intermunicipal É assim mesmo Vamos ganhar lá, vamos Nossa equipe também conversou com alguns torcedores O que eles acharam? A expectativa foi legal aqui Vendo o time jogar aqui na casa Gostei Foi um jogo muito bom Apesar da chuvinha, mas foi bem legal Deu pra curtir bastante Eu acho que Itapetinga Sempre faz boas equipes É um grupo de tradição no intermunicipal E Porto Seguro não fica atrás A gente sabe que as dificuldades naturais Do dia, do clima Do jogo em si Porto Seguro demonstrou aqui Que naturalmente tem condições De buscar o seu resultado Mas a gente acredita na seleção Itapetinga Sabe que Itapetinga não pode chegar lá Pra jogar, pra se depender Tem que jogar de igual pra igual E aproveitar os momentos Como aproveita aqui no início do jogo A gente viu Infelizmente a gente tem observado Nos jogos É um primeiro tempo diferente De um segundo tempo, né Então a gente espera Que essa coisa se modifique Que com essas modificações Que o Beto fez A gente possa Ter uma equipe mais coesa E naturalmente Que em busca do objetivo Que é o título Gostei Esperava mais, né Mas valeu Isso aí, a vitória valeu É, o jogo foi um jogo Que acho que a seleção Itapetinga Vai ter jogado melhor, né Ter jogado melhor Ter feito um resultado melhor Mas 2x1 Não deixa dizer Que é uma vantagem boa Eu acho que tem que ir pra lá agora Jogar fechadinho Certinho Esparando os contra-ataques Pra que o pessoal de Itapetinga Possa trazer a classificação de lá Acho que faltou manter o ritmo Principalmente na segunda etapa Itapetinga fez uma primeira etapa Muito boa Né Num ritmo muito bom Tomou um gol de bobeira Né Já no finalzinho da primeira etapa E se tivesse mantido o ritmo Na primeira etapa Com certeza Ampliaria o placar Mas Né Com a volta do Maru Lacraia A volta do Virlê Na toca do Guayamão Semana que vem Itapetinga tem tudo pra seguir No Campeonato Municipal Eu não sei o que pode acontecer Né O José não joga domingo Levou o terceiro cartão amarelo Virlê Terá responsabilidade De envergar a camisa Três Da zaga Da seleção de Itapetinga Então É trabalhar durante a semana Né O fator psicológico dos jogadores Precisa ser trabalhado Durante toda a semana Porque lá dentro Não é fácil Nossa transmissão Foi acompanhada Pelo Brasil inteiro E também lá no exterior Na Espanha O Jorjó da Nova Acompanhou tudo Foi ou não foi Jorilson? Ligou pro mandou a mensagem Meu celular Que agora ligou agora Tá na Espanha No Itapetinga News também Um abraço a essa galera aí Fim de papo E no domingo que vem Mais um grande encontro Ao vivo aqui no Itapetinga News É o Noé Gideon Pereira Valeu Gilson Vasconcelos Eu quero só dizer assim ó Pra você Até domingo que vem Se o nosso bom Deus permitir Lá na cidade de Porto Seguro Então Aquele abraço Do nosso timaço Sou Itapetinga e mando um beijo pra você É assim ó Sou Itapetinga e mando um beijo pra você Não se aveste não viu É seleção Itapetinga É rumo ao trigo Intermunicipal Tocita organizada Lunática De coroa do sudoeste As veninas da ladica E a galera vida Go, 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 go Mais um Mais um Mais um Itapetinga Mais um Itapetinga Mais um Itapetinga Mais um Assim É Sou Itapetinga e mando um beijo pra você É Manda Xavago E mando um beijo pra você Sou Itapetinga e mando um beijo pra você Estúdio S4 E mando um beijo pra você É isso aí galera de Itapetinga Vamos mais uma vez empurrar esse time Manda Xaveco, Estúdio S4 e Seleção de Itapetinga Rumo ao Tri Itapetinga Rumo ao Tri Oferecimento Ladi Secretaria de Esportes Edmodas Casa dos Colchões Supermoda Visual Modas agora é Supermoda Confira Farmácia Alternativa E Cartuchos e Cia E Cartuchos e Cia